E agora? Para onde nós vamos? Por onde? Se concentra! Tô pensando. Cadê aí? Tá. Chegamos muito longe? Pois é. É muito difícil dizer. Espera! Espera! Tá bom! Vai! Engraçado! Você tem que pular para a esquerda, abaixar. Pelo que eu me lembro, é pular para a esquerda, abaixar. Tem que ser bem preciso. Pular para a direita, pular para a esquerda, abaixar para a direita. Ah, e depois? Espera! Agora lembra, depois da trincheira, bem na sua frente, aí você olha para a direita. Você não está sendo específico, tá entendendo? Tá, tá legal. Você tem que ser específico, senão eu morro. Olha, eu sou... Rita. Queijo! Passos até o topo da trincheira. Eu vou pular para a esquerda, vai ter um médico lá que eu vou matar. Explosão da nave, eu vou correr 30 passos para o noroeste, vou me abaixar no topo daquela trincheira e eu vou me virar para a esquerda. Tem alguma coisa no meu rosto? Não.